Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novema perpétua, do Senhor das Santas Chagas, e nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060, deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Meu nome é Joseli Alves Sobreiro, eu vim de Jacutinga, Minas Gerais, e eu vou deixar meu testemunho. Eu tive câncer em 2016, depois de 2018 ele voltou, aí fiz tratamento e eu perdi o movimento do meu braço direito. E aí, em 2018, eu comecei a fazer fisioterapia. E eu fazia fisioterapia todos os dias da semana. E tinha dois dias da semana que eu precisava fazer a fisioterapia e a hidroterapia. Eram duas vezes no dia. E eu pedia muito para a Santa Chagas, quando ela estava fazendo comigo, para ele derramar uma gota do sangue sobre o meu braço, para voltar o movimento, porque eu não conseguia. E depois de 150 fisioterapias que eu fiz, juntando com a Hidro, aí o meu braço foi voltando e eu voltei no médico. E ele falou que eu estava de alta da fisioterapia. E eu pedia muito para a Santa Chagas. Então eu tenho, não sei, eu só agradeço por tudo. Graça alcançada é graça testemunhada. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Chagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar é preciso. Você aceitaria um convite para evangelizar? Não tem tempo? Não pode sair de casa? Tudo bem, você pode ser um evangelizador apoiando as nossas ações. Contribua com a campanha Jesus das Santas Chagas 2020. Em junho, a virtude da esperança nos orienta. Olhando para a chaga do pé direito de Jesus, pedimos doações pelos novos projetos. Criação do jornal do evangelizador Mirim, atualização da turma do Manzotinho, reestruturação do site, ações em redes sociais, ampliação do conteúdo do ID+, e melhorias na plataforma de e-mails e no aplicativo da obra. Faça uma contribuição extra. Vamos juntos levar ainda mais longe a missão de evangelizar por todos os meios. Campanha das Santas Chagas 2020. Você doa com fé e a gente evangeliza com sabedoria. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.